Como diz o Homem-Aranha, com grandes poderes se querem grandes responsabilidades. Então é com isso que eu vou levar e vou ter grande responsabilidade de poder honrar a todo mundo que acredita no meu trabalho. Só estão recebendo treinamento aí do Jason na nossa Supra-Arena montada aqui na praça da estação. Temos a estação ferroviária de Belo Horizonte, os cartões postais com seu centro cultural. . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?